11 horas e 41 minutos, vem aqui comigo Carlinhos, e esse bolo está muito bonito hoje, olha, quero mandar um beijo especial para o Salustiano e para a dona Verônica, que olha só esse bolo, que coisa linda, sabe o que eu gosto lá da vovó Tereza? Eles fazem aqueles sabores que a gente já adora, por exemplo, cupuaçu com chocolate, que é esse caso, e decora o bolo todo, olha, botou umas castanhas aqui que também caem muito bem com chocolate, com cupuaçu, e fora esses outros sabores que você está vendo aí com Kit Kat, confete, bolo de morango com recheio de doce de leite e massa de chocolate, bolo fit, olha aí o bolo de banana, bolo fit, bolo chuvos, olha, para festa junina, ou augustina, né, já que a gente está começando, bolo de chocolate, Tudo isso você encontra lá no bolo da vovó Tereza, que fica no Parque 10 e Parque das Baranjeiras, liga 994-26-7161 ou 982-72-2426-39, 982-72-26-39, a vovó Tereza não entrega, tá, o bolo da vovó Tereza não entrega, mas você pode encomendar e ir lá buscar, fica ligado e escolha o melhor sabor para a sua festa, para aquele lanche da tarde, para aquele chá da tarde, E aí você pode aproveitar e se deliciar com esses bolos da vovó Tereza, gente, vou dizer uma coisa para vocês, viu, cada um mais gostoso que o outro, eu sei, porque a gente faz festinha aqui, encomenda o bolo de lá, vai buscar o bolo de lá e os bolos são deliciosos, bolo da vovó Tereza hoje é para você ter do outro lado, para participar do nosso agora premiado, você vai ligar 3307-3950-3307-3950, Fica ligado no bolo da vovó Tereza e quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza O quê? Repita! Bolo da vovó Tereza! Tá bom? Fica ligado aí, hein? Gente, olha só, vamos continuar com o nosso programa da comunidade, trazendo informações para você que está aí do outro lado, na manhã de ontem, uma criança de 4 anos foi encontrada, Na manhã de ontem, uma criança de 4 anos foi encontrada por moradores ali do Viver Melhor, na zona norte da cidade A menina foi levada para a delegacia horas mais tarde e você vai acompanhar na reportagem, fica ligado aqui que a gente vai trazer para você as informações aqui na tela A história foi parar na internet, pela rede social, uma moradora do Viver Melhor resolveu pedir ajuda, esse homem não quis se identificar, ele ajudou a trazer a criança aqui para a delegacia A criança estava sem roupa praticamente, estava só de calcinha, foi encontrada ela e as pessoas viram e hoje tomaram a atitude de abrigar ela e procurar encaminhar ela para o lugar onde ela pudesse ter cuidado A menina de 4 anos foi entregue à polícia, então os PMs trouxeram para a Dépica No boletim de ocorrência, a garota disse que um homem entrou na casa dela e matou a mãe, a hipótese foi considerada pela polícia Aqui essa criança chegou a ser avaliada previamente pela psicóloga e para a psicóloga ela afirma que viu que seus pais possivelmente haviam sido vítimas de um homicídio É o que é o relato, mas é o relato de uma criança de 4 anos que a gente precisa fazer um filtro O caso teve reviravolta, a mãe da menina que tem apenas 18 anos veio à delegacia Ela disse para a delegada que suspeita que a filha sofra de problemas psicológicos e que esta é a quarta vez que a garota consegue fugir E que inclusive a menina já teria tentado suicídio Segundo a delegada, agora a criança será acolhida A gente está trabalhando no sentido de restabelecer o bem-estar social da mesma Porque ela precisa de acolhimento E será também submetido ao exame de conjunção carnal Tendo em vista o fato de ter sido ventilado, dela estar mais de um dia fora de casa Para ter a filha de volta, a mãe terá que tentar o desacolhimento Gente, olha só que história Uma criança de 4 anos É essa a idade, não foi? Que o Fred Rocha trouxe para a gente A gente disse aqui na hora de chamar a reportagem 4 anos com problemas mentais e que já tentou suicídio Aí eu pergunto Se a mãe já tem esse conhecimento Já sabe que a criança tentou suicídio e que tem problemas mentais Que não é a primeira vez que ela foge Uma mulher, uma menina de 18 anos, uma moça de 18 anos Eu pergunto, quais foram as providências que ela tomou Para poder tratar a filha Cuidar da filha E evitar que a filha fuja de novo Ou pior, evitar que a filha se mate 4 anos, né gente? O que é que essa criança não passou até agora? Porque se ela já conseguiu fugir 4 vezes Nós estamos falando de uma criança É uma criança pequenininha São 4 aninhos A gente não pode aqui dizer Ah não, ela sabe o que ela está fazendo Ela está fugindo porque ela quer Não Ela não tem ainda esse discernimento Ela não consegue entender o que é a fuga Ela não consegue entender o que é que está acontecendo na vida dela E se de repente ela está sendo Sofrendo algum tipo de trauma dentro de casa Algum tipo de agressão psicológica ou física E por causa disso ela está fugindo E se é isso? O fato é que Se não for nada disso Vamos conjuntar a possibilidade de realmente a criança Ter algum probleminha na cabecinha dela Ou ter algum tipo de depressão Isso acontece com criança Acontece sim Quais foram as providências que a mãe tomou? Como foi que ela conseguiu perder a filha de vista de novo? Como foi que ela conseguiu perder a filha de vista de novo? E deixar a criança fugir mais uma vez? Isso precisa ser avaliado Por isso que a doutora Juliana Tuma Que é muito sensata Uma mulher muito humana E que sempre faz um trabalho De dar mesmo orgulho A delegacia de proteção à criança e ao adolescente Eu quero pedir por favor para a Ricardinho Mais uma vez dar aqui uma salva de palmas Porque toda vez que a gente vê uma autoridade Tomando providências justas, corretas, sensatas E dentro do que todos nós entendemos que é O que é melhor para o ser humano O que é melhor para as crianças A gente pede palmas Eu quero uma salva de palmas para a doutora Juliana Tuma Que ela é uma pessoa que a gente sempre sabe que vai contar E que vai fazer o melhor pelas crianças Se ela tomou essa providência De colocar a criança num acolhimento Com trabalho psicológico Com cuidados médicos Com toda essa terapêutica que a criança precisa Para poder recuperar a consciênciazinha dela É porque essa criança estava numa situação de risco Não é simplesmente um caso isolado Ah, ela fugiu E a mãe vai lá chorosa Diz, não doutora, por favor Não, é a quarta vez Com uma tentativa de suicídio Nós estamos falando de uma criança de 4 anos Uma criança que deveria estar brincando Que deveria estar na escola Porque 4 anos é obrigatório O ensino para as crianças de 4 anos Ela já devia estar na escola Então, nós precisamos avaliar tudo isso Nós precisamos entender Afinal, em que condições essa criança realmente vivia Antes dela ser Antes dela querer fugir Não é em que condições que ela foi encontrada Só não Que condições que ela vivia Até para saber se é realmente o melhor para ela Devolvê-la à família 11 horas e 48 minutos Vamos trazer informações para você Que tem do outro lado Alunos e funcionários de uma autoescola Na Cidade Nova, Zona Norte Viveram momentos de terror Durante um assalto Na noite de ontem É destaque que a gente vai trazer para você agora Aqui na tela As câmeras de segurança da autoescola Registraram o momento Em que dois bandidos armados Entram e rendem os funcionários Eles fizeram uma secretária refém E levaram todos para uma sala Enquanto isso, recolheram os objetos das vítimas E também a renda da escola Segundo funcionários Os bandidos conheciam bem a rotina da autoescola E eles desconfiam que alguém Ex-aluno tenha participado do assalto O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia Ninguém foi ferido ou agredido durante a ação Quem tiver informações sobre os suspeitos Pode ligar para o número 181 Diz que denúncia da Secretaria de Segurança Eu fico aqui pensando Como é que a pessoa tem essa cara de pau Claro que eu não preciso nem pedir, né Cris? Já vai separar as imagens aí Que a gente vai deixar na tela aqui Para o pessoal que está em casa Tentar identificar esses dois aqui Cara limpa Cara limpa Eles estavam ali de cara limpa Tem câmera de circuito interno na escola A gente está vendo a atuação deles aí Entraram sem boné, sem chapa, sem nada Entraram de cara limpa Ou seja, acreditam piamente que não serão pegos Que não serão presos Gente, até onde vai essa sensação de impunidade? Que bandido tem, que criminoso tem Ainda bem que eles não fizeram nenhuma violência contra os alunos e funcionários dessa autoescola Mas olha só que cara de pau, né? Que cara de pau desses dois Está aí um, esse é um Se você souber informações dele Denuncie para a polícia pelo 181 Você não vai ser identificado Não precisa dizer quem é A denúncia é anônima Que é muito importante para garantir a sua segurança Nada de ficar dizendo pela rua Se você mora de repente na rua dele Nada de ficar dizendo pela rua que vai denunciar Nada disso Fique calado, guarde para você Ninguém precisa saber disso Que é para você depois não sofrer retaliação E o outro também Com pincha dele aqui Com parça dele Que também assaltou a autoescola Coloca a imagem do outro, por favor, Cris Então coloca a imagem do outro aí Que também está sendo procurado Esse daí, esse daí, ó Também está sendo procurado Os dois assaltaram a escola Ainda bem que não fizeram nenhuma violência Não bateram, não fizeram nada disso Mas entraram de cara limpa E levaram as coisas dos outros E agora eles estão sendo procurados Pela delegacia de roubos curtos e defraudações Para que eles sejam presos Cometeram crime Tem que ser presos Esse é o destaque de polícia Que a gente traz para você agora Que está aqui no nosso programa da comunidade E a gente vê mais uma vez aí Pessoas sem vergonha E com coragem Mas é uma coragem meio duvidosa aqui, viu? É destaque que a gente vai trazer para você Se você tiver alguma informação Ligue 181-QUIDENUNCIE Não deixe esses dois impunes, não Porque quem trabalha honestamente Quem junta seu dinheiro para comprar seu celular Junta seu dinheiro para poder pagar uma escola aí E tem os seus objetos levados Seus pertences levados É revoltante 11 horas e 51 minutos Fica ligado aqui com a gente Que a gente tem dica aqui no nosso programa da comunidade É, destaque de coisa boa agora Vem cá comigo, vem Que tem dica para você Gente, olha só Para acabar com a queda de cabelo Ataque o mal pela raiz com o IMECAP RER Com o IMECAP RER Seus cabelos param de cair logo Nos primeiros dias de uso Dá uma olhada aí nesse depoimento Eu estava passando por graves problemas familiares Daí eu percebi que meu cabelo estava caindo demais Estavam aparecendo várias falhas Foi quando meu cabeleireiro comentou do IMECAP RER Que é a intensa E por que eu não experimentava o tratamento Eu comecei a usar o shampoo, a loção e a tomar as cápsulas Em pouco tempo, meu cabelo parou de cair e voltou a crescer novamente IMECAP RER, que é a intensa, funciona mesmo Viu aí? Não se deixe enganar com qualquer promessa, não Só IMECAP RER age na raiz do problema Fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos IMECAP RER dá mais brilho, volume e vida para os cabelos Contra a queda de cabelo, exija IMECAP RER IMECAP RER está a venda em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais Na rede de drogaria Farmabem Agora, ao chegar à farmácia Se lhe oferecerem outro produto, não aceite Exija IMECAP RER 11 horas e 52 minutos Vai já virar o relógio Vai já dar 11h53 Eu quero ir lá para Parintis agora Vamos lá com o Tadeu de Souza Que ele vai trazer as notícias lá da ilha Vai trazer as últimas informações lá da nossa ilha Tupinambarana E o que ele traz para a gente é que foi preso O integrante de uma quadrilha interestadual Especializada em roubar gado e lancha Olha só, roubava gado Deve ser difícil roubar gado, viu? Tadeu de Souza vai trazer os detalhes para a gente Tadeu Além de um casco de madeira Você confere aí nas imagens do repórter cinematográfico Henrique Apossino O criador de gado do município de Nhamundá, Clodoaldo Foi uma das vítimas da quadrilha Nós temos uma fazenda lá próxima, uma fazenda de Santo Isabel E é a 20 minutos mais ou menos do município de Nhamundá É no município de Faro E no dia 14 de junho essa lancha não amaneceu mais no porto As investigações, Marcela, continuam Segundo nos informou agora há pouco O policial civil José Maria Castro Que participa das investigações Foi um dos que trabalhou na prisão do Adriano Feijó E também na apreensão dessas lanchas, dessas embarcações É, ficou constatado até porque a gente já conhece o pessoal que está agindo nessa região aqui Eles não agem somente aqui na cidade de Paritins Ficou claro com essa apreensão agora desses motores Que eles também agem nas cidades vizinhas E a polícia está agindo, né? A polícia está trabalhando dentro das dificuldades Mas a gente está dando uma resposta pouco a pouco para a população que nos procura Eu não tenho dúvida nenhuma de que a polícia está trabalhando Você tem dúvida? Eu não tenho dúvida Acontece que bandido é igual dragão de duas cabeças e desenho animado Tu corta uma, nasce outra, nasce duas Tu corta uma cabeça, nasce duas Tu corta duas, nasce quatro E a proporção não é a mesma para policial Porque é difícil ter concurso É difícil você colocar os policiais aí para trabalhar Porque não tem os insumos, não tem armamento atualizado Não tem as necessidades que eles precisam, os coletes e tudo Para poder lutar contra os bandidos Então é desleal essa luta Essa luta é injusta Mas ainda assim a polícia dá conta Ainda assim a polícia traz resultado aqui para a nossa sociedade Porque achar ladrão de gado Deve ser fácil não, viu minha gente? Achar ladrão de gato e ladrão de lancha Não deve ser fácil não A gente sai de Paritins, vai lá para a Tefé Que traz informações sobre um trio que foi preso Suspeito de tentar matar um homem a tiros em Tefé Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela É o nosso repórter Bruno Consega Que foi cedo fazer essa ronda policial Antes lá de entrar no TRE Ele sai cedo e faz logo a nossa ronda policial Para trazer as informações para você aqui na tela Bruno Pois é, o lutador de MMA Marcos Paulo Santos de Souza Conhecido como Chicletinho Halisson Lima dos Santos E José Lima Maciel Conhecido como Zezé Eles foram presos Suspeitos de tentar matar um homem Identificado como Alex Lima Ramos Em Tefé A 523 quilômetros de Manaus O crime aconteceu no último domingo Na rua 3 de outubro No Santo Antônio Marcos Paulo e Halisson Foram presos na noite dessa segunda-feira E José Lima foi capturado na manhã desta terça-feira Depois de buscas de policiais civis e militares em Tefé De acordo com a polícia As circunstâncias do crime terminou com Alex baleado Na perna esquerda Ainda são apuradas as informações do Estado de Saúde Um revólver calibre .38 com 3 munições Foi apreendido com os suspeitos Eles foram levados à Delegacia Interativa de Polícia de Tefé Onde foram autuados por homicídio tentado Alex foi levado para um hospital do município Onde permanece internado Bruno Fonseca parou agora Obrigada Bruno Fonseca Trazendo informações lá de Tefé Trazendo notícias sobre mais prisões Está vendo como a polícia trabalha e trabalha muito Só que ela não tem recurso Às vezes o bandido Às vezes não Na maioria das vezes Sempre, quase sempre O bandido tem muito mais recurso do que a polícia Porque o bandido tem armamento Armas e armamento pesado E a polícia tem que ficar pedindo exército Porque não tem Dá para acreditar nisso? O delegado de Manicoré No município sul do Amazonas Foi vítima de um atentado Também lá em Manicoré Na madrugada de hoje A viatura que ele usava foi incendiada Em frente ao hotel onde ele está hospedado O carro não chegou a explodir Mas a região é marcada por conflitos Entre grileiros Quase não sai, né? Grileiro Para você que tem do outro lado Tentar entender Grileiro e foceiro E onde o desmatamento também tem avançado Grileiro É dado esse nome ao grileiro Porque ele tenta forjar escrituras públicas Para poder pegar propriedades E colocar propriedades no seu nome Aí sabe como é que eles forjam? Sabe como é que funciona isso? Eles colocam escrituras falsificadas Com papel novo E põe dentro de uma caixa Com um monte de grilo dentro O grilo vai lá Bica um pouquinho o papel Faz um poucozinho lá no papel Assim mesmo, gente Tô falando sério E aí eles são chamados de grileiros Porque eles usam grilos Para poder envelhecer aquela escritura E aí essa que é a briga em Manicoré E a gente vê aí mais uma vez Um atentado contra policiais Delegados e pessoas Com autoridade para exigir a lei Exigir o cumprimento da lei Tá aí o resultado Daqui a pouco eles acham Quem foi esse pessoal que fez isso aí Tenho nenhuma dúvida De que eles vão achar 11 horas e 59 minutos Você que tem do outro lado Acompanhando o programa A Laísa Silva de Araújo De 16 anos Desapareceu no dia 31 de julho Na segunda-feira agora, né? Quando ela foi para a escola Ela foi para a escola E não retornou para a casa dela Ela mora lá no bairro Nova Esperança Tá acompanhando as imagens dela aí Olha, a Laísa Laísa E o telefone para contato Se você viu essa moça É o 991-21-4020 E 993-39-4430 Se ela está na sua casa E ela está dizendo Hum... Olha, o diretor está me trazendo aqui Que uma amiga já entrou em contato Com a família E contou para a mãe Que ela pegou o mototáxi Uma amiga dela contou para a mãe Que ela pegou o mototáxi Para ir para a casa de alguém No Nova Esperança É isso, diretor? No bairro da Paz Desculpe No bairro da Paz Ou seja Se ela estiver na sua casa Se ela estiver aí E você está recebendo essa menina Ela é menor de idade É crime E você vai ser preso Então devolva a moça para a família Entre em contato com a família E manda ela voltar para casa Porque se ela disse que a mãe deixou Está mentindo A gente vai para o intervalo com essas imagens Daqui a pouco a gente está de volta Não sai daí não E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.